Nós estamos aqui de volta com o De Tudo Um Pouco e agora a gente vai falar um pouquinho a respeito sobre trabalho. E as relações de trabalho, gente, elas estão mudando e trabalhar como PJ, ou seja, pessoa jurídica, é uma realidade para muitas pessoas. Mas esse tipo de contrato de trabalho, será que realmente vale a pena? E é sobre isso que eu converso agora com a consultora tributária financeira e empresarial Janaína Porto. Uau! Financeira, tributária, empresarial, meu Deus do céu! Nós vamos sair daqui mais inteligente ainda. E forma... Muito inteligente, prazer te receber. Prazer também, Jessica. Então explica aqui pra gente, Janaína. Vale a pena? Depende, depende do perfil do empreendedor. Então, o que eu posso dizer? Se você não nasce empreendedor, na verdade, você vai se qualificando. A partir do momento que você estuda, no seu trabalho, até na sua casa, você começa a empreender na sua residência. E a partir daí, com a sociedade, com o seu trabalho, com os amigos, as coisas vão fluindo. E aí, a gente precisa encontrar uma categoria certa para empreender também. Até mesmo para ver se vale a pena se tornar pessoa jurídica ou não. Certo? Sim, verdade. Explica um pouquinho pra gente dessa questão das categorias e como se encaixar dentro dessas categorias. Existem alguns tipos de... tipos societários. Entre eles, o MEI, que é um microempreendedor individual, que é aquele que tem um faturamento de até 81 mil reais anual. E é muito simples. No próprio portal do empreendedor, você consegue abrir a empresa. E qual foi a finalidade desse perfil do MEI? É justamente você iniciar um projeto, ver se você tem aquela capacitação e pular para uma empresa maior, uma empresa limitada. Eventualmente, migrar. Isso, migrar. É mesmo? Até para uma Eireli. Olha. Isso é muito interessante, porque você começa com esse perfil que o seu custo é mínimo. Sim. Entre 50 a 60 reais que você paga de taxa, pode ter um funcionário. E aí, perfeito. E as coisas fluindo, você consegue ver o seu perfil e pular para uma Eireli, uma limitada, e crescer a sua empresa, que é essa finalidade do MEI. E além do MEI, fala para a gente quais são as outras opções e outras categorias aí de pessoa jurídica. Isso. O outro tipo societário é a empresa individual, que tem um sócio, assim como o MEI, mas que você pode ter outras pessoas jurídicas também. Você pode ter uma limitada junto, pode ter uma Eireli, já no MEI você não pode. É verdade. A diferença dessas duas aí é que o MEI, tanto o MEI como a empresa individual, o patrimônio do sócio responde na pessoa jurídica. Entendi. Então, se você tiver um débito da pessoa jurídica, essas duas empresas aí, você pode ser executado nesse sentido. Entendi. Pode executar o seu patrimônio pessoal. Entendi. E agora, explica para a gente, porque a questão é, que o pessoal quer saber, vale a pena eu deixar de ser seletista para abrir uma empresa e começar a se emprestar serviço através dessa empresa ou eu continuo trabalhando através da minha carteira de trabalho? Isso. Olha, nem todo mundo nasceu para ser empreendedor, então... É verdade. Na verdade, assim, você pode ser um grande executivo de uma empresa, mas quando você larga tudo aquilo e vai virar um empreendedor, acaba que as coisas não fluem. Então, o primeiro ato é você tem que estudar muito o mercado, tem que ter conhecimento daquilo que você quer fazer, tem que ser criativo, tem que exercer liderança, tem várias coisas que precisam para você empreender. Então, pode valer a pena se você tiver uma motivação de fazer a todo tempo, então você tem que crescer. Então, quando você vê essa possibilidade, sim, existe essa possibilidade, há, sim, um crescimento. Sim. Então, por exemplo, eu já entendi que eu sou empreendedor, tenho essa V empreendedora, gosto de empreender, me dou bem nessa área. E agora eu quero saber, na questão tributária, vale a pena? Sim, sim, vale bem a pena, assim, você ter uma empresa, porque dependendo do tipo de trabalho que você for exercer, o seu pró-labora vai ser muito maior. Então, o seu faturamento da empresa vai ser maior. E sendo maior, é perfeito isso, então os seus impostos vão ser menores, mas você tem que saber onde que você se encaixa. O regime de tributação, que existe o simples nacional, o lucro presumido, isso, o lucro real. Então, assim, vai depender do regime de tributação que você vai exercer na sua empresa. Exemplo, a empresa limitada, o faturamento dela é até 360 mil, se ela for ME. Se ela for EPP, ela é de 360 mil a 4 milhões e 800 mil. Então, dependendo do seu regime tributário, aí sim o seu imposto vai ser condizente. Mas para isso, você precisa também de um contador, de um bom contador para poder te orientar nessa questão de regime tributário, porque é muito específico. Sim, e aí entra também a sua parte de consultoria ou não? Sim, entra a parte de consultoria, de contabilidade também, né, que eu tenho, né, estou terminando a formação agora de contábeis. Também? Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa completa. Não, tem que estudar, a gente tem que ter, é o diferencial da gente do mercado é estudando. Então, a minha formação, graduação em direito e agora em contábeis para poder justamente acrescentar nas empresas. Então, quando você chega já com um perfil demonstrando para ela, olha, esse aqui vai ser um regime melhor para você, pelo tipo de empresa que você tem. Então, é geralmente isso que você faz em uma consultoria. Primeiro, você senta com a pessoa, você, lógico, você tem que entender aquilo que ela quer empreender, você tem que entrar na cabeça dela para ver o que ela tem sonhado e aí você tem que primeiro ver que tipo de, onde, qual categoria ela se encaixa. Perfil. Qual que é o perfil? Isso. Primeiro a gente avalia o perfil da pessoa, que tipo de empresa ela quer abrir, até para ela ter consciência, ela tem que conhecer o mercado e saber o que que o mercado está necessitado naquele momento. Porque senão não adianta, ela vai chegar e falar assim, não, eu sou empreendedor, vai só falar que é, mas não vai conseguir ser criativo, porque você tem que desenvolver, tem tarefas, então tem um perfil assim muito peculiar para cada tipo de empresa e para cada tipo de trabalho que você for fazer. Uma empresa com faturamento de 80 mil é a pessoa que está começando para poder crescer, para chegar numa limitada e poder vender para grandes empresas. Então, acredito que talvez uma grande vantagem seja essa, do microempreendedor individual, ele poder emitir nota fiscal para grandes empresas e fazer a prestação de serviço, que eu acredito que é o mais interessante, que é o mais importante. Então, tanto para serviços como para comércio, ICMS e ISS, que os percentuais são bem menores, dependendo do tipo de tributação, de regime de tributação. Então, qual que seria a dica aí que você deixaria para essa galera, principalmente essa galera mais jovem, é uma galera com essa veia mais empreendedora, eu não sei qual que é o tipo de público que te procura, mas eu acredito que seja um público bem jovem, né, porque eu acredito que os jovens estão... Estão querendo empreender mais, né? Estão querendo muito empreender, assim, e estão muito criativos, né, não têm a vontade, mas também estão correndo atrás também do conhecimento e tudo mais. O que você deixaria aí para essa galera de conselho em relação a isso? Olha, eu tenho um trabalho, eu sou seletista, mas eu estou querendo empreender, o que eu faço agora? O que você deixaria aí de recado para eles? Isso, o primeiro ato é você ter em mente o que você quer fazer, qual é o projeto que você tem para a vida empresarial. E a partir daquele momento é estudar o mercado e procurar um bom profissional para poder te ajudar, porque essa é a importância do trabalho, porque se você não tiver um profissional para poder alinhar com ele as questões, desculpa, as questões tributárias, então realmente vai ficar muito complicado. Você abre uma empresa e daqui a pouco você está devendo e aí o seu patrimônio pessoal está sendo atingido porque você não teve um bom planejamento tributário, um planejamento empresarial. Sim, está vendo aí, galera? A gente precisa correr atrás de ajuda, de conhecimento, porque sabedoria, conselhos e conhecimento nunca é demais, né? A gente tem aí alguns depoimentos agora, vamos assistir? A vantagem de ter uma empresa PJ, você tem certa autonomia em relação às empresas porque você se torna um prestador de serviço. Então essa autonomia te dá a possibilidade de algumas negociações, de algumas flexibilizações. No esquema de CLT, existem certas restrições previstas em lei que acabam ingestando um pouco as relações de trabalho. Então uma vez que você é um PJ, que você é um prestador de serviço por 1.100 PJ, fica mais fácil inclusive de fazer certas negociações, inclusive salariais, de tempo de trabalho, de carga horária, porque tem muito mais a ver com demanda do que propriamente com o ritmo de trabalho. E a valorização do meu trabalho, então desde o momento em que você é reconhecido para fazer aquilo que você é formado, para fazer aquilo que você já executa, mas tendo a opção de poder aceitar estar inserindo o seu valor dentro de uma empresa. Eu venho aqui todo dia da semana, mas eu tenho meus próprios trabalhos, tenho aquilo que eu posso fazer, eu tenho minha própria demanda para executar junto com os profissionais que já existem dentro da empresa. Acho que é uma coisa nova que existe no mercado e que as empresas estão fazendo, principalmente essas empresas de comunicação, que são várias pessoas que hoje tem no mercado e que você, muitos autônomos, então que as pessoas estão utilizando essas pessoas para poder agregar, eu acho que dentro da empresa. Eu prefiro trabalhar pelo regime CLT pela questão de vários benefícios dados por lei, de acessar o salário, férias, alguns planos de saúde que algumas empresas dão, tíquetes de refeição, as férias, algumas empresas até dão algum abono salarial. E geralmente quando você trabalha com um PJ, o seu salário é acima da média do que é ganhado no CLT, até também para poder compensar, porque você mesmo tem que pagar os seus benefícios, por exemplo, em INSS, você não tem um fundo de garantia, o plano de saúde você tem que pagar do seu bolso, o vale de transporte você tem que pagar, mas o CLT te traz uma comodidade, porque eles já pagam todos os seus direitos adquiridos por lei, e você fica tranquilo, não precisa disso, você vai, presta o seu serviço, o seu horário de trabalho, você tem todos os benefícios. Hoje eu trabalho como PJ, mas ainda prefiro o regime do CLT. Olha aí, tá vendo? Tem várias opiniões. É o perfil, né? É o que você falou da questão do perfil, tem gente que nasceu para empreender, tem gente que não. Exatamente. E é ok. Ele pode ser um grande executivo, mas se ele sair de lá, é porque às vezes você está numa empresa e tem já todo um escopo ali de como trabalhar, para ele é mais fácil seguir aquele roteiro. Às vezes você ser seu próprio, né, seu próprio empregado, né, é bem mais complicado mesmo, mas tem que ter o perfil, né, e estudar o mercado que com certeza dá certo. Muito legal. Agora, Janane, faça aí as suas considerações finais para a gente. Olha, eu indico para vocês então, todos que querem ser microempreendedores ou empreendedores individuais, ou até mesmo criar uma empresa, né, com um sócio, sendo uma empresa limitada, que procure um profissional, que estude o mercado, que pesquise de fato a questão da empresa que você quer abrir, porque as questões tributárias, elas são muito sérias, então pode recair no seu patrimônio. Eu acho que a coisa mais importante que tem é você começar certo para poder finalizar certo. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.